Ó, é o Cacherinho Copa ela, cabeirinha Tu quer o pitbull delas? Aí Acabou o caô, ela decidiu mudar de vida Dieta low carb, a mulher tá decidida Segunda-feira sai refrigerante Terça-feira sai um churrasquinho Quarta e quinta só saladinha Tava tudo bonitinho Mas na sexta-feira ela voltou pro mau caminho Bec, Burger King, cerveja, bazinho Putaria, putaria Em um mês ela perdeu, foi trinta dias Putaria, putaria Em um mês ela perdeu, foi trinta dias Acabou o caô, ela decidiu mudar de vida Dieta low carb, a mulher tá decidida Segunda-feira sai refrigerante Terça-feira sai um churrasquinho Quarta e quinta só saladinha Tava tudo bonitinho Mas na sexta-feira ela voltou pro mau caminho Bec, Burger King, cerveja, bazinho Putaria, putaria Putaria, em um mês ela perdeu, foi trinta dias Putaria, putaria Em um mês ela perdeu, foi trinta dias Putaria, putaria, putaria Hum Putaria Putaria Ah